Na noite desta segunda-feira, a cantora de piseiro Nayara Vilela, de 32 anos, foi encontrada a morte em seu apartamento em Rio Branco, capital do Acre. A morte foi confirmada por meio das redes sociais por sua sogra e um dos bailarinos. Nascida no Mato Grosso, Nayara fez sucesso cantando piseiro em eventos e bares no Acre. Há um mês, a artista se casou com o empresário Tarcísio Son. Ela deixa um filho de 8 anos de idade. Em um recente vídeo, Nayara havia relatado que tinha um quadro de ansiedade. Já tem algum tempo que eu estou sofrendo algumas decepções, sabe? Alguns problemas que eu não tinha de ansiedade. Tudo que vocês veem aqui no nosso Instagram é tudo uma mentira, uma farsa. A gente não vive feliz, a gente não vive o mar de rosa. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.